Não perca hoje na TV Belas a não perder, às 19 horas, a visão da juventude angolana sobre as relações entre Angola e o gigante mundial. São nossos convidados o economista e empresário Alberto Pascoal, o académico Lucas Sungulessi, bem como o académico e comentador residente da TV Belas, SAC Santos. Especial TV Belas é um patrocínio da Superseguros. Viva seguro e garanta o futuro.